Fala galera do Compartilho e aí tudo bem com vocês? Pois é né, no jogo anterior a gente deu uma parada aqui porque a bateria do meu controle já tava descarregando e aí não dava pra continuar mais e a gente teve aquele infelizmente né, aquela perca que me fez esquecer de salvar né, o jogo, mas voltamos aqui as normalidades e naquela sala que a gente tinha que digitar a senha, parece que ela não abre lá né, acho que a Jill não vai usar aquela porta, acho que aquela porta mesmo, só quem vai usar é o do Chris né, mas ainda tem uma chave aqui do dormitório e esse livro e vamos ver né Tô bem de life, escapei das vespas lá, vamos lá galera, próxima porta que eu tenho que entrar, eu tenho que pegar as ervas também, mas primeiro eu vou resolver o puzzle lá e aí eu pego as ervas É pra cá ou não é pra lá né É aqui né Vamos descartar né, acho que vou usar uma vez Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 3 a fazer um a dose triplo aqui pronto acabei de fazer um rapé aqui receba rapaz esse flama aqui não funciona muito não a bazuca teve mais efeito eu vou com essa fone aqui mesmo a e 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 caramba acho que vai ter que ser na bazuca mesmo infelizmente eu dei dois tiros com a bazuca e ele já se fechou e sei que eu tenho que vou tentar lá de novo lá né porque depois eu peguei o livro eu não olhei se eu podia entrar na sala e 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 esse aqui não funcionou não e e e e e e e e t e Vamos ver agora se o fato de eu ter pego o livro eu vou conseguir entrar na sala. É 5, 3, 2, 1. Não? É 3, 2, 1, 5? Caramba, vou ter que ir lá. Não decorei não. Vamos lá ver. Na verdade acho que eu já consegui ir, né? Acho que eu que não apertei lá direito. Ou é 1, 3, 5? Acho que é 1, 3, 5, né? Vamos ver aqui. Eu acho que eu não vou conseguir matar ele ali com o bazooka não. Então eu tenho que envenenar ele primeiro. 3, 4, 5. 3, 4, 5. E tá, como eu já estou aqui. Vou deixar o Weibo aqui. Vou deixar esse aqui aqui também. Vou deixar esse aqui também. Eu vou deixar o Weibo aqui. Help! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 13, e aí mistura o 13, mais o 3, que vai dar 16, essa é a sequência, para fazer a mistura, então bora lá, primeiro eu vou, pego água, aqui, beleza, peguei água, aí eu venho aqui, ó, peguei água, aí eu venho aqui e pego o vermelho, esse aqui, não, não, o 4 não é o 2, o 2 é para cá, é, que é o vermelho, sim, beleza, aí eu misturo, a água com o vermelho, vem aqui, combino, a água com o vermelho, aí virou o purple, aí agora eu misturo o purple com o green, aí eu tenho que encher um pote de green, beleza, encher o pote de green, aí eu misturo o purple com o green, que vai dar 7, 7, aí eu misturo o vermelho, com o green, vamos lá, pegar um green, peguei o green, e aí, vou pegar o vermelho agora, deixa o vermelho aqui, né, voltei, pois é, aí agora, como é que eu tava aqui, eu vou misturar o 3 com o 4, agora eu vou ter que ir no manual, não, não, ahn, cadê, é, o 3 com o 4, o 3 é o que? O 3 é o purple, né, o 3 é o purple? ahn, ahn, porque eu vou misturar o... eu vou ter que misturar a água com o vermelho, né, tá, peraí, eu fiz a mistura e deu 7, tá, aí agora eu vou misturar a red com o green, né, beleza, aí deu 6, aí eu misturo o 6 com o 7, e agora eu tenho que pegar o purple, eu tenho que fazer um purple, porque eu não tenho purple, pra fazer um purple é 1 mais 2, né, então agora é a água, água com red, né, e aí e aí beleza, aí deu purple, aí agora eu pego o purple e misturo com o 13, né, 13 com o 3 e deu 16, aí vou testar agora, né, tem uma coisa aqui, e aí não, vamos lá testar agora, vamos aí rapidinho, deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho, e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Reskir. Jill... ...so you're safe. That's what I was going to say. Where on earth have you been? You disappeared from the hall all of a sudden. I'm sorry, but I have my reasons. Perhaps you guys have met them. Foi tudo que eu consegui fazer para proteger myself contra esses estrangeiros estranhos. É isso mesmo? De qualquer forma, é bom ver que você está segura. Eu conheci Barry também há um tempo. Acho que há algo errado com ele. Sim, eu concordo com você. Ele sure foi estranho, não é? Ele parece tão cansado. Bem, talvez seja bem natural sob essas circunstâncias. Jill, a nossa primeira prioridade é sair daqui. Sim, você está certo. Agora, há muitos espaços naquela mansão que não podemos entrar porque eles estão escutados. Eu estou procurando para claves. Ok, eu vou para a outra casa e ver se eu posso encontrar qualquer claves. Você vai fazer isso? Eu estou contando com você. Ai, ai, vamos lá. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou voltar? Não, eu tenho que ir aqui primeiro. Vamos ver esses frascos que ainda estão comigo aqui. Eu vou ter que deixar esses frascos lá. Não entendi não, porque eu não consegui descartar. Ô, bichinho. Bichinho, peraí. Cadê? Aí. Top. A cena mais top do jogo. Oxi. Aí. Boa. Deixa eu guardar isso aqui. Aqui. Deixa eu guardar aqui. Cadê a... Não, é a bereta. Isso aqui. Vou guardar aqui. Aqui. Adia. artists. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu colocar isso aqui. Não, pera aí. Vamos bagunçar a chave não, né? Vamos deixar a chave bem aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá pegar agora aqui, né? Deixa eu ir pra cá. Os lá de baixo ainda bem que eu peguei, né? Vamos até usei. Preciso pegar esses que estão bem aqui. E quando eu voltar a pegar os outros, né? Não vou enrolar tanto aqui. 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 Beleza. Vamos voltar aqui. Já ia esquecendo aqui, ó. Esquecendo mesmo. Não vou enrolar tanto aqui. 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 Vamos voltar agora. Agora eu vou seguir caminho. Galera, por precaução, eu vou salvar. 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 2,0, 3,0, 3,0. 2,0, 3,0. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou lá pra cima Não, lá em cima tem 3 lá em cima Eu vou aqui por baixo mesmo Tiro naquele lá e dou a volta Em cima de mim já, é que eu tô aqui, eu vi que são filha da mãe Aqui não é É voltar pelo corredor Vou encarar logo lá de cima Não, eu vou enfrentar a aranha, né? Ai, filha da mãe Tá fácil, não tá não? Eu fui aqui Não Agora eu vou Não Ainda bem que eu trouxe Vou pegar a erva E agora? Pego Volto De novo Verde, tem alguma vermelha aqui? Não, só o verde Voltar lá Provavelmente eu vou esquecer aqui Então deixa eu voltar logo Tô 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 E aí E aí Eu vou deixar isso aqui Isso aqui aqui Eu vou pegar de volta Isso aqui aqui Isso aqui aqui Oxi Aí entendi Vem aqui Vem aqui Vem aqui Deixa eu ir lá no final Vamos lá Pegar as ervas E aí 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 Ai ai Acho que vou ter que fazer umas combinações aqui né Deixar umas coisas prontas já E aí 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 Vamos fazer uma combinação Beleza 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 Um azul e uma vermelha Que tá lá embaixo Aí Aí são duas verdes e uma azul Beleza 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 eu acho que aqui é três verde não tem três vezes tem são quatro vezes e duas azul Ah não, não vai duas azuis Então é um verde mesmo Tem mais azul lá embaixo, não sei Tem não, acabou Fazer mais essa e deixa as verdes lá Essa aqui eu vou tomar Tchau 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 quando a gente conhece o jogo né depois que já jogou a gente economiza né mas durante quando não sabe o gasto é tudo E aí Vamos lá Essa chave aí acho que eu não vou usar mais não Não vou deixar ela Caso alguma poda não esteja abrindo E aí mais uma para a coleção Vamos lá Estamos armados e vitaminados Mais uma partida aqui Fechar esse episódio aqui Eu sei que eu vou ter que voltar lá de novo E aí O meu controle já está para descarregar Eu vou aqui por baixo Eu vou encarar as aranhas ali E subir Para não ter que atirar em muitos lá Porque eu preciso chegar naquela porta lá do outro lado Então vou por lá logo Corre chê Eu acho engraçado as aranhas Eu estou doido para você ver que tem naquela salinha ali Porque ele fala que eu não tenho a chave Eu vou encarar aquele bicho lá Vai estar aí mesmo Cara não consigo Você não tem a chave desta sala Só pode ser aquela chave que ganha no final Não é possível Eu ganhei lá com o quiz Vamos lá então Eu ganhei uma chave no final Eu não sei se tem que jogar com o quiz de novo E essa chave vai estar no Alguma coisa Não sei ainda né Eu não joguei com ele lá Vamos subir aqui Uma coisa para cá Não tem nada não Mas eu não preciso subir ali não né Eu posso vir por aqui ó Ah mas porque a sala é por cima né Boa, boa, boa Porque se eu for por baixo Eu vou ter que encarar os bichos de baixo Subir e encarar de cima É missão Não que eu não tenha que encarar eles né Mas vai me chegar logo naquela sala Sai, sai da frente Boa, boa 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 Só olha o coleta. Nada mais. Agora eu vou lá para o corredor. Ali ainda não consigo abrir. Eu acho que só consigo abrir no final do jogo aqui. Não vou descer agora lá porque lá embaixo não tem nada para abrir. Eu vou pelo corredor, embaixo. Eu acho que não tem nada para abrir. Ah, no corredor também vai estar a galera lá, né? Eu acho que não tem nada para abrir. O que foi isso, colega? Ah, no corredor. Receba, filha da mãe. Ah, no corredor. Não, eu vou de novo. Porque entro indignado. Caramba! Tchau. 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 eu peguei as ervas da quinta só não peguei de fora mostra que eu peguei 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 Tchau, tchau. 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 Que engraçado isso assim. Ah, bora, mano. Tchau. Essa porta aqui eu não abri não, né? Ah, tá bom. Vai passar direto, ó. Ah, tá bom. Tchau. 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 Que paciência aqui agora Que paciência aqui 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 Boa Que paciência aqui Deixa eu colocar E aí E aí Dessa vez Que paciência aqui E aí Não foi 3 né eu vou levar essas duas aqui 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 Tá. Vou guardar isso aqui por enquanto. Vamos lá, vamos ver. Vou pegar lá zero de novo, voltar aqui, aí eu vou salvar. Aí eu vou salvar, porque colega do céu, tem que aprender a salvar. Eita, são seis. Ah não, são quatro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por que eu tenho que acender isso aqui? Acho que não, acho que não tem que acender não. Ai, vamos lá, eu acho que a minha bateria já está partindo. Bora. Quero pegar a Shotgun pra encerrar com a Shotgun no bolso já. Opa. Eu tava pensando aqui, eu tenho que ir por baixo mesmo. Porque... Se eu for por cima, eu vou ter que matar os monstros de cima. E aí, matar o da escada, eu vou ter que fazer de qualquer jeito. Eu vou ter que ir por baixo mesmo. Alright. ... ... ... ... ... E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ah, agora bora lá. Eu vou por baixo mesmo. 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 Meu Deus, não! Eu vou por baixo mesmo. 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 O que é isso? O que é isso? Beleza, vamos lá É aqui que eu tava falando Em vez de eu voltar por lá Passar por baixo, pulou por aqui Vou ter que encarar eles de qualquer jeito Eu já pego uma frana aqui Eu acho que eu vou trocar aquela ali Vou pegar aquela... Vou pegar a bazooka não Eu vou trocar essa daqui pra essa daqui Essa flamer aqui, vou com ela Vou dar outra acabar Eu já pego uma frana aqui Bora lá, tudo certo? Vamos lá Ele tá distraído Não mais Oxi, não susto Tem alguém aí na foto da mãe? Chegou a hora de pegar a bonitona Vou pelo lado de cá O jogo tá mais limpo, hein? Devia ter ido logo no começo, né? Vamos lá 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 Tá magnozona, tenebrosa Agora eu vou botar Shotgun aqui Eu vou salvar aqui galera Vou deixar salvo logo porque minha bateria já tá acabando Aí eu vou dar uma continuada aqui Mas se a carga acabar antes, se aparecer o alerta, aí eu encerro Eu vou botar aqui bora lá né, se a bateria permitir a gente estica mais agora que eu tô aqui, eu tenho que ir no corredor que é bem aqui que é pra cá pra cá não pra lá é pra cá cara, mas tu viu só a lapada que eu peguei aqui com a shot ganha um tiro só né, ainda tem que dar dois tiros ainda, na verdade tem que dar um tiro mas... ele fica pulando, na shot ganha eu pego ele no ar vou pegar esse spray aqui não 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 O que é isso? fechado ah é lá por cima, ah não, não, é verdade, é verdade tô viajando ih, cadê o corpo? sumiu equipe de limpeza passou aqui eu fui pro lado errado mas eu ia ter que vir aqui de qualquer jeito mesmo mas como eu não fiz save, eu já sei eu tenho que subir e eu não sei nem porque eu voltei, mas eu tenho que subir eu vou enfrentar a lacobra de novo e ela vai abrir um buraco ali é o elevador eu vou abrir um buraco eu vou abrir um buraco Filha da mãe Mais um tiro Filha da mãe 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 Obrigado.